Thelma, eu vou aproveitar este momento para dizer que esteja à vontade, a nossa mesa está posta, o nosso café delicioso que vem diretamente do restaurante Detalhes de Luxo, que está aberto de segunda a segunda, das sete às vinte e duas horas. Lembre-se que tem cozinha nacional e também internacional. Está aí o teu suminho, o teu ovo mexido, pode a qualquer momento provar e deliciar-se deste café da manhã. Muito lindo o prato. Muito obrigada.